Deus te fará mais forte, se te proveres de confiança, Deus te fará mais forte a cada árdua batalha que heroicamente enfrentares, confirmando-te que não as vences por teres mera sorte, mas porque manuseias bem e com ousadia a espada da fé, aquela que te fará hoje e sempre com justiça sobre todos os tipos de males com competência triunfares. Em tempos difíceis, teus clamores serão ouvidos e toda arma covardemente forjada contra ti, em momento algum de tua vida prosperará. Pela palavra, tu e tua casa estareis protegidos e ninguém de vós jamais ficará à mercê do inimigo, que diante de todos, envergonhado, tropeçará. Sinto-me ao enviar-te esta mensagem, visitado, tocado e inspirado pelo Espírito Santo, a dizer-te que teus dias serão repletos de glória, pois Deus reconhecerá e exaltará a tua coragem, neste momento de grandes complicações em que vives, ungindo-te e cobrindo-te com as virtudes de seu manto. E como o amoroso e bom capitão que é, te liderará na batalha na qual a ele glorificarás, celebrando com galhardia tua grande, aguardada e merecida vitória. Amém. 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 Amém.